Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero aqui me manifestar com relação ao transporte aquaviário de passageiros. Transporte esse que foi de fundamental importância num período aqui na Grande Vitória, aonde transportava os passageiros dos municípios de Cariacica, Vitória e de Vila Velha. Um transporte de massa num período aonde nós não tínhamos a terceira ponte concluída e que se fazia necessário. E eu, inclusive, utilizei essa modalidade de transporte, importante mesmo. Porém, esse transporte chegou ao fim porque ele fazia parte da Câmara de Compensação. Câmara de Compensação hoje que é participante apenas do transporte rodoviário. Naquela época, além do transporte rodoviário, participava dessa Câmara de Compensação o transporte aquaviário. E o que é Câmara de Compensação? Para que você possa entender, você morador da Grande Vitória, A Câmara de Compensação, ela compensa as linhas deficitárias. Por exemplo, existem linhas que transportam passageiros e trafegam por cima de pistas completamente pavimentadas em boas condições de tráfego. Já outras transportam passageiros numa quantidade menor, porém, em pavimento ruim. Ruas que não são calçadas, nem tem pavimento asfáltico. E aí, na Câmara de Compensação, eles compensam essas linhas deficitárias. Igual forma era feito com o transporte aquaviário. Porém, o transporte aquaviário tem um custo maior, mais elevado. Consumia todo o recurso dessa Câmara para o transporte aquaviário. Por isso, houve uma emenda à Constituição que excluiu o aquaviário da Câmara de Compensação e ele não teve mais condições financeiras, econômicas, de se viabilizar. Porque todo o transporte aquaviário no mundo é subsidiado pelos governos, seja ele federal, estadual ou municipal. E hoje, nós entendemos que se faz necessário o retorno do transporte aquaviário. O turismo é muito importante e nós sabemos que existe uma beleza natural magnífica aqui na Grande Vitória. Mas eu estou falando sobre transporte aquaviário de passageiros. Se faz necessário, porque ele não vai disputar com o rodoviário. Eles vão interagir, eles se completam e, naturalmente, teremos que ter o suporte do governo do Estado. É claro que, nesse momento de crise, falar em subsídio de passagem já aperta o coração de quem administra o cofre público, seja de um município, no caso nosso, do Estado e da União Federal. E aí, debater esse tema agora, talvez ele levasse um pouco mais de tempo. E é isso que, como presidente da Comissão de Infraestrutura, eu tenho feito. Eu me reuni com o secretário de Transportes, Paulo Rui. Falei com ele para que nós pudéssemos acelerar esses estudos. Iremos buscar mais informações no transporte aquaviário do Rio de Janeiro, que está capengando. Aliás, no Rio de Janeiro tudo capenga. Por uma administração irresponsável, o Estado do Rio de Janeiro, que já foi capital federal, quebrou. Mas tem alguns exemplos, lá no município de Angra dos Reis, em alguns municípios no Estado de São Paulo. Nós podemos buscar essas informações para que nós possamos iniciar, mesmo que a passos pequenos, esse modal de transporte aqui no Espírito Santo. Por que não fazer uma ligação entre Cariacica e Vitória, levando ali os passageiros, o deputado Rafael Favato, nós que fomos ao Rio de Janeiro visitar a barca S.A., levando os passageiros de Cariacica, em Porto Santana, até Vitória, para que eles possam pegar ali o ônibus na Serafim de Herense? Por que não a travessia ali de Capuaba para o centro de Vitória? E aí, depois, pensarmos num outro modelo. Faríamos um transporte mais simples, porém mais veloz, e transportando um número maior de pessoas, complementando, assim, o que já executa o transporte rodoviário. Então, meus amigos, eu vejo aqui que as prefeituras de Vila Velha e Vitória dão um passo sobre a questão do turismo. Volto a dizer, também muito importante, registrado aqui pelo meu colega, deputado Eucléio Sampaio, que, junto com ele, nós começamos esse debate do retorno do transporte aquaviário. Eu e o deputado Eucléio Sampaio fizemos isso. E a justiça tem que ser feita. Mas falar sobre turismo é muito importante, como eu disse no começo, mas mais importante do que o turismo é o transporte de massa de passageiros. E é para isso que, na Comissão de Infraestrutura, eu tenho lutado para que o transporte do retorno do aquaviário aconteça e nós tenhamos esses dois modais de transporte, o aquaviário e o rodoviário, transportando os passageiros da Grande Vitória. Muito obrigado, senhor presidente.